Bem-vindos à pista de corrida do aeroporto, amigos! Não é bem uma pista normal? Então teremos algumas surpresas no caminho! Parece que estamos a segundos do início de uma corrida mortal épica! As armas estão posicionadas, o que significa que a loucura vai começar! Corrida não é o seu lance, né? E começou! Foi de propósito? Você tem que admitir isso, foi engraçado! Cuidado! Cuidado! A Mãe! Você tem que desistir! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não Tchau.